No rescaldo dos atentados em Paris, as autoridades belgas reagem às críticas sobre a forma como as forças de segurança e de inteligência do país lidam com a ameaça terrorista. A mega-operação policial desta segunda-feira, no bairro de Molenbeek, terminou sem a captura de Salah Abdeslam. O jovem está em fuga desde os ataques de sexta-feira na capital francesa. É o homem mais procurado da Europa por alegado envolvimento nos atentados. O chefe da diplomacia belga rejeita as acusações de que o país é um elo fraco na resposta europeia ao terrorismo. Somos um elo forte. Tentamos lutar de forma eficaz. No início do ano, todos felicitaram uma operação em Verviers e em Bruxelas. Permitiu evitar um número de possíveis atentados terroristas. Vamos fazer tudo para cerrar fileiras e desmantelar outras organizações em que os terroristas sejam franceses ou de outras nacionalidades. Gui Rappay, responsável pelo comitê que supervisiona os serviços de inteligência da Bélgica, anunciou um inquérito de investigação destes mesmos serviços, mas também alerta para a facilidade com que se acusa o país. Talvez seja um pouco fácil para os franceses atribuir a responsabilidade aos belgas. Em princípio, penso que há três belgas de Bruxelas relacionados com o ataque. Mas isso também significa que há cinco franceses que estiveram em França. A Bélgica aumentou para três o nível de alerta terrorista em todo o país. Soldados e forças policiais tornaram-se presença assídua nas ruas de Bruxelas, notórios em grande força no chamado bairro europeu que alberga os edifícios das instituições europeias. Perante os alertas de risco de atentado terrorista, o encontro particular entre a Bélgica e Espanha, agendado para esta terça-feira no estádio Rei Balduino, a escassos quilómetros de Molenbeck, foi cancelado. Transcrição e Legendas Pedro Negri